Esse aí seria o mentor, o responsável desse esquema criminoso. Vocês chegaram até ele como, hein, doutor? Então, no dia 3 desse mês, a gente fez uma prisão em flagrante de um homem no momento em que ele ia devolver um veículo para uma locadora. Ele já estava alugando esse veículo desde o meio do ano e nisso ele gerou um prejuízo de 12 mil reais porque ele ia pagando com cartões de crédito de terceiras pessoas, cartões clonados. E depois esses pagamentos foram sendo estornados, quando as vítimas contestavam. E a gente descobriu essa situação, quando ele foi devolver o veículo, a gente prendeu. Só que a gente continuou nessas investigações para ver quem que eram as pessoas que estavam ali por trás desse esquema de pagamento via link de cartão de crédito. E a gente chegou nesse homem e a gente viu que era ele que encabeçava, ele que fazia o pagamento. E assim, não só em relação a essa locadora de veículo, mas a gente viu também em outras empresas. E a gente divulga aí a imagem dele, o nome, porque muitas vezes essas empresas, essas pessoas, elas vão saber do prejuízo só lá para frente, porque na hora ali entra, é aceito o cartão, mas depois pode ter esse estorno quando o legítimo proprietário não reconhece aquele pagamento. O prejuízo pode chegar em até quantos mil reais? Então, a gente identificou inicialmente aquela locadora, que foi 12 mil reais, mas a gente não sabe a extensão, porque isso aí precisa de ver vítima a vítima, já que os cartões são em nome de terceiras pessoas, então a gente não tem como saber o prejuízo se a vítima não olhar ali, ó, vendi para esse fulano de tal e pagou com o cartão em nome de terceiro. E aí procura a gente e a gente faz a apuração. E aí E aí